Além do altar da igreja matriz, a imagem de São Sebastião foi colocada na capelinha, na praça ao lado da secretaria da paróquia. Padre Vladimir Porreca explica porque a imagem do padroeiro de Mococa foi colocada do lado de fora da igreja. Quando tivemos o dia de São Sebastião, nós pedimos para que o São Sebastião do altar fosse fora. Aí nós achamos por bem que colocando ele exposto, ele reviva dentro de nós a confiança, que reviva dentro de nós essa devoção a São Sebastião, que é o padroeiro dessa cidade. E aqui foi colocado porque aqui é um lugar seguro, para expor ele lá fora. Largado, qualquer um vem e aí nós vamos ter outros problemas. Então aqui é um lugar seguro, até nós pedimos autorização para a Elisabeth, por todo o pessoal que zela por aqui, e zela muito bem, para que nós tirássemos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que já é uma devoção muito presente em todas as pessoas, e que nós trouxéssemos a imagem de São Sebastião. Para que todos que passassem por aqui, pudessem olhar e ver a coragem desse homem, e ver esse homem que deu a sua vida, e manteve a sua vida por causa do Evangelho, e diante dos problemas todos, não perdeu a esperança. De acordo com o sacerdote, a imagem tem o sentido de reavivar a fé do povo católico de Mococa. E dentro de poucos dias, o santo vai ganhar uma faixa vermelha. Há uma tradição bonita de colocar uma faixa vermelha em São Sebastião, e nós queríamos colocar proteger em Mococa, porque se ele é o patrono daqui, se ele é o padroeiro da nossa cidade, nós precisamos reavivar essa devoção. São Sebastião foi muito presente na peste espanhola, em outras ocasiões da história, em que foi muito invocado São Sebastião para proteger a cidade, os locais, o gado, a zona rural. Então nós queríamos reavivar essa devoção. E também porque os pais, os avós, de muita gente aqui de Mococa, viu, experimentou a proteção de São Sebastião. Então nós queremos reavivar, honrar os nossos antepassados, e ao mesmo tempo expor São Sebastião para dizer assim, olha, vocês não estão sozinhos, a igreja está junto, dando força e coragem nessa hora difícil para todo mundo. A partir de agora, quem passa pelo local, vai poder pedir a proteção e a intercessão de São Sebastião, que foi um homem seguidor dos passos de Cristo. Isso, é claro que a nossa orientação é sempre ficar em casa, viu? Fique na sua casa, sempre. As pessoas estão muito bravas porque não estão tendo missa. Mas, gente, nós temos que rever muita coisa e buscar o essencial. O que é essencial? O essencial é o nosso Senhor e a vida. Perder a vida, perdeu a feta, perdeu tudo, né? Então vamos ter cuidado, vamos estar sofridos, sim, de todo mundo. É sofrido para mim quando celebra o missa, sabe, Mauro? Vê aquela igreja sem ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que todo mundo está junto e está reavivando uma coisa bonita das pessoas como o templo do Espírito Santo e não subjugadas a nenhum e nada, nem a padre, nem a igreja. As pessoas estão, de fato, manifestando a sua fé, a sua devoção, a sua espiritualidade. No domingo, a paróquia São Sebastião estará realizando, a partir das 10 horas da manhã, Santa Missa pelo aniversário da cidade, com participação de padres das paróquias de Mococa e será transmitida pelas redes sociais. Nós vamos ter uma missa. Como não vai ter produção de ramos para ninguém sair de casa, vão acompanhar pelo Facebook, vão acompanhar pelo Instagram, pelas redes. Então, nós estamos preparando uma missa e a maioria dos padres da cidade vão estar conosco. Nós vamos estar rezando. Não é uma missa presencial, atenção. Você só pode passar aqui em São Sebastião de carro, viu? Não vai passar a pé, não. Passa de carro aqui, faz sua oração, para que ninguém saia de casa. Então, preparamos essa missa para que a gente pudesse rezar, começar a nossa Semana Santa e ter essa unidade dos padres rezando pela cidade. Padre Vladimir abençoou a cidade em nome de São Sebastião, neste momento de pandemia que isola a humanidade. São Sebastião, padroeiro de nossa cidade de Mococa, patrono de todos os mocoquenses, coloquei aqui em nossa cidade a vossa bênção, coloquei aqui em vossa cidade a vossa proteção, coloquei aqui em vossa cidade o vosso patrocínio. Como os antigos, nossos pais, avós, muitas pessoas que viram Mococa surgir, recorreram a vós. Nós também, nesta hora em que nos encontramos de pandemia, queremos recorrer a vós. O Senhor que é aquele que nos livra da peste, da fome, da guerra, das epidemias. Livrai-nos, neste momento, de toda a epidemia de nossa cidade, principalmente de epidemias e pestes do coração das pessoas, quando falta esperança, quando falta o amor, quando falta a confiança, quando falta a solidariedade. São Sebastião, valei-nos, cede a nossa proteção, colocar em nossa cidade de Mococa, força, coragem, para que os mocoquenses não desanimem e procurem viver na solidariedade, na paz, na concórdia, e nos preparando para o novo que vai chegar, como diz o nosso Papa. Não temos mais que estar preocupados com aquilo que está acontecendo, porque já sabemos. Queremos agora pedir a São Sebastião o patrocínio para o novo tempo que vai chegar. E assim, nos preparando para esse novo tempo, possamos, como o Senhor, vivenciar mais o cristianismo e sermos santos como o Senhor é santo. Que São Sebastião abençoe a nossa cidade, abençoe a você, abençoe todos os membros da nossa TV direta, abençoe todas as casas, em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Valei-nos, São Sebastião. Amém.